Você acompanha conosco agora a terceira edição do Prêmio Destaque Mulher de Joinville. Esse evento é a nossa menina dos olhos, é a valorização da mulher no mercado de trabalho e em tantas outras funções que a mulher acaba absorvendo no seu dia a dia. Essa terceira edição você vai acompanhar as mulheres dos blocos 5, 6 e 7. Então fique com a gente porque vocês vão adorar conhecê-las. Patrocínio de Criar Imóveis Planejados e Laboratório Catarinense. E nós gostaríamos de agradecer também o oferecimento deste evento, que é de Renova Clínica de Medicina e Estética. E um evento tão lindo, tão sofisticado, claro que temos que ter a ajuda de pessoas de bom gosto e que tem uma qualidade no trabalho excepcional. Eu não poderia deixar de fazer um agradecimento muito especial a Eliane Caram. Caram Eventos, sempre conosco, fazendo... Olha, eu te diria que eu não sei de onde você tira tanta criatividade, Eliane. Olha, deve ser algo ligado com Deus, viu? Porque eu curto criatividade, né? E você é muito abençoada, né? Você tem assim uma disponibilidade de criar, fazer, transformar, que é impressionante. E também temos os nossos parceiros maravilhosos, né? Que você traz para o evento junto. Sempre, né? E aí, Fabíola, eu queria registrar o agradecimento a dois parceiros em especial. Ao Sandro Kras, da Geração, que para mim faz a melhor luz cênica hoje e que deixa a festa sempre muito bonita. A Camila, que trabalha com locação de toalhas, de capas de cadeira, de material dessa parte de tecido, né? Que também é parceira da gente. A iluminação cênica, ela realmente dá um tchan para o evento, ela faz a diferença. É impressionante como dá um up, né? É, dá uma valorizada e sem ela hoje não tem condição mesmo, Fabíola, de a gente fazer evento. Fica apagada. Imagina se não tivesse luz. É verdade, é verdade. Oi, Eli, e os arranjos florais, porque a gente quis trabalhar com o verde, né? Até por uma questão de ecologia mesmo, um apelo à ecologia. Está todo mundo elogiando muitos arranjos. É, na verdade, Fabíola, isso é uma coisa que mexe comigo. Cada vez que chega um caminhão de flores para fazer decoração, eu fico muito triste, porque tivemos que cortar as flores, que são lindas, para colocar nos arranjos e tornar o evento mais lindo. Eu vi essa ideia na Europa de arranjos em verde, apenas com todas as tonalizações, e estou trazendo para cá, em primeiro lugar, contigo, como sempre, a inovadora, para que a gente possa, então, mostrar que existe uma outra forma de fazer a festa. E também isso é importante destacar, que os arranjos em verde, além de elegantes, de cleans, eles são econômicos e ficam lindos e glamurosos. Eu realmente ouvi muito elogio a respeito deles. E a gente teve o cuidado de misturar também, na base do arranjo, a linha de plástico reciclável de uma empresa de torneira, que foi uma das nossas homenageadas, a Víqua. Então, de vez de usar o tal do musgo, usamos o plástico, misturando o reciclado, preservando a natureza. Muito legal, esse é o nosso compromisso. Estamos aqui no Prêmio Destaque Mulher, de Joinville, na Sociedade Harmonia Lira, e toda essa decoração linda que vocês estão vendo, ficou a cargo de Karam Eves. I see trees of green, red roses too, I see the blue, for me and you, when I think to myself, what a wonderful world. E a homenageada agora é a senhora Regina Rizzolo, na área de educação. A área da pedagogia sempre foi muito mais dominada pelas mulheres. Acha que, em função da mulher, ter mais experiência para lidar com as crianças e adolescentes? Eu tenho dúvidas, porque eu já conheci excelentes pedagogos, mas é que a mulher foi educada para educar a criança, os filhos. Então, acho que é em função disso que acho que a mulher tem mais sentido para lidar com as crianças. Mas eu vejo homens maravilhosos. Hoje em dia, os pais modernos estão nos surpreendendo, como cuidam das crianças, como se dedicam a seus filhos. Muitas vezes a mulher trabalha muito, acaba fazendo o papel da mulher, né? Vai buscar a criança na escola, dá de comer, troca a criança. É, tem uma geração de pais aí. Tem uma geração muito boa. Então, eu acho, assim, que é importante também nós termos pedagogos na educação para a criança ter aquele referencial também do lado masculino. Como é que a senhora recebe hoje essa homenagem, digamos assim, da cidade de Joinville? Olha, com muita emoção. É, que há anos eu me dedico à educação e para mim foi, assim, uma grande surpresa essa homenagem. E eu dedico esse prêmio a todos os meus alunos, que eu tinha alunos aqui, muitos alunos grandes, inclusive, sendo homenageados também. Muitos presentes que foram meus alunos desde bebezinhos, agora já estão com 30, 30 e pouco. Então, eu fiquei muito emocionada. Então, eu também retribuo esse prêmio a todas essas pessoas que já passaram por minhas mãos. Parabéns pelo reconhecimento. Nós estamos falando do Prêmio Destaque Mulher 2010 na Sociedade Harmonia Lira, promovido pela colunista social Fabiola Bernardes. E eu falo aqui com a senhora Regina Rizolo, premiada na área de educação. E queria também parabenizá-lo, todos vocês, a Fabiola por essa pessoa de ser de vanguarda, né? O que ela faz para a nossa cidade, ela tem que ter todo o apoio da sociedade. Eu achei que essa obra é a tua carinha. É uma obra da Vera Valença, que é uma baiana arretada. Eu conversei com ela, até eu disse, depois eu vou pegar o teu endereço com a Fabiola para poder entrar em contato, porque eu fiquei enlouquecida, né? Bem tocado, meu jeito. Estão toda de renda atrás, bem brasileira, né? Mariana. Minha casa, com tudo que é meu. A Mariana de Meireles, ela ganhou o Prêmio Destaque Mulher esse ano. Com esse jeitinho todo especial, ela é uma mulher maravilhosa, ganhando o prêmio hoje como estilista. Fala um pouquinho da tua carreira, Mari. Ah, eu fiquei muito feliz pelo convite, né? De ser homenageada hoje, porque eu já estou há 16 anos no mercado e eu adoro desafios novos, né? Agora eu estou no projeto do meu livro com o professor Pedro Sayad. Estou fazendo pós-graduação, porque eu acho que se a gente não se aperfeiçoar, a gente não chega em lugar nenhum e fazer algo melhor para a minha cliente e para as pessoas que gostam do meu projeto se sentirem mais felizes, ser mais fashion, né? E é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de trabalhar com a cultura brasileira, principalmente, que eu acho que é importante mostrar. É isso mesmo. E olha só, a carreira da Mariana de Meireles começou de uma forma muito simples, né, gente? O primeiro desfile dela foi no Canecão, no Rio de Janeiro. E ela já fez mais de 30 coleções. E é por isso que hoje ela recebe o Prêmio Destaque Mulher na área de estilismo. E é impressionante como a Priscila Damiani pegou o pique, voltou para Joinville, trazendo um novo conceito de loja, trazendo uma outra proposta, botou a mão na massa, fez, realizou. E, Pri, eu acho assim, você tudo de bom. Você é super dinâmica. Como é que você recebe esse prêmio hoje? Olha, Fabíola, eu fico muito feliz. Para mim é uma emoção muito grande estar aqui com outras mulheres muito experientes, né? Estar recebendo esse prêmio hoje. E para mim é uma emoção muito grande, é uma alegria enorme, não tenho nem palavras. E espero que seja o primeiro de muitos outros que venham pela frente. Com toda certeza. O que você achou da tua obra de arte? É uma obra da Gleice, que foi, inclusive, uma das nossas homenageadas como artista plástica, né? Em primeiro lugar, gostaria de agradecê-la. Realmente, a obra é linda. Todas as obras estavam lindas. E gostaria de parabenizar a todos os artistas. E tenho certeza que todas as mulheres adoraram cada prêmio. E é bacana porque é super diferente, sai daquela coisa normal, de alguma coisa de vidro, de metal, enfim. É uma coisa bem diferente, é única. E cada uma ganhou a sua obra personalizada e isso é maravilhoso. E aí A CIDADE NO BRASIL Nós estamos na Sociedade Harmonia Lira no evento Prêmio Destaque Mulher 2010 E vamos conversar com uma das artistas participantes, a senhora Vera Valença Tudo bom, Vera? Tudo bem Vera, você está participando deste evento há alguns anos Você tem uma carreira que já está sendo reconhecida em outros estados, inclusive Parabéns pelo seu trabalho e fale um pouquinho para a gente da sua carreira Bom, a minha carreira não é fácil, né? Mas eu vou com a arte, cara, e é para isso Então eu não tenho medo e vou, e graças a Deus Foi uma das poucas artistas catarinenses a ser selecionada no terceiro salão brasileiro, é isso? Isso E com orgulho eu ganhei menção honrosa Menção honrosa Fui premiada e não tenho vergonha do meu trabalho Porque eu faço de coração, com amor Fala um pouquinho, Vera, para a gente quais são os materiais que você mais gosta de trabalhar Eu trabalho com argila, cerâmica e também bordo Se bordo, bordo e pinto Mas falando, eu que te conheço, conheço a Vera há alguns anos Sei que você é uma artista muito, mas muito versátil Eu quero aproveitar aqui para te dar os parabéns pelo teu talento Para te agradecer, não só em meu nome, mas em nome da Fabiola e de toda a equipe que faz o evento Porque a sua participação sempre é muito valiosa para a gente E eu tenho que agradecer a você e a Fabiola, que é a criadora do evento É uma parte de parabéns Música Queremos agradecer também a Bombom Arte Que pela primeira vez está conosco neste evento Trazendo também bombons e doces para a nossa festa Eu sempre ficava pensando na hora de fazer o cerimonial e na hora de escolher as mulheres Porque muitas das mulheres eu não conhecia pessoalmente Ou se conhecia de festas, né Mary? E depois quando a gente recebeu a tua indicação, a gente ficou muito feliz Obrigada Fabiola, realmente eu fico bem feliz por ter recebido esse prêmio Entendi o espírito todo da tua organização, do prêmio, enfim, né Realmente nós fazemos muito em todos os setores Muitas vezes não somos reconhecidas A tua área, o comércio exterior, é uma área que era dominada mais pelos homens? Sim, é que Santa Catarina está crescendo muito na área do comércio exterior Até dezembro, dia 22 de dezembro, nós vamos ter cinco portos em Santa Catarina Então a movimentação de empresas de outros estados vindo para cá é muito grande Geração de empregos, contratação de novos funcionários, né Quem não importa hoje, quem não exporta, né Ou quem não está se preparando para fazer esse processo Isso mesmo, nós estamos aqui, gente, mostrando para vocês A valorização da mulher no mercado de trabalho Valeu!